A Obra do Espírito Santo na Renovação Espiritual do Crente Mensagem por John Owen Quando o Espírito Santo santifica os crentes, ele realiza uma obra completa neles. Ele coloca em suas mentes, vontades e corações um princípio gracioso e sobrenatural que os enche de um desejo santo de viver para Deus. Toda vida e ser de santidade reside nisso. Esta é a nova criação. A santidade consiste na obediência a Deus. Santidade é a obediência real a Deus de acordo com os termos da Aliança da Graça. De acordo com esses termos, Deus promete escrever a sua lei em nossos corações para que possamos temê-lo e andar em seus estatutos. Deus deu uma regra ou padrão certo e fixo para esta obediência. Esta é a sua vontade revelada nas Escrituras. Miqueias 6 e 8 Tudo o que Deus ordenou nas Escrituras devemos fazer. Não devemos acrescentar ou tirar nada. Deuteronômio 4, 2 Deuteronômio 12, 32 Josué 1, 7 Provérbios 30, 6 Apocalipse 22, 18 e 19 Devemos obedecer porque Deus ordenou. Deuteronômio 6, 24, 29, 29 Salmos 119, 9 A luz natural não é suficiente. Romanos 2, 14 e 15 A luz natural não é a regra do Evangelho. A palavra de Deus é a regra do Evangelho e Deus prometeu seu Espírito junto com sua palavra. Ele prometeu que o Espírito traria nova vida às nossas almas e que a sua palavra nos guiaria. Isaías 59, 21 A palavra de Deus é nossa regra de três maneiras. Em primeiro lugar, exige que sejamos restaurados à imagem de Deus. A santidade nada mais é do que a palavra transformada em graça em nossos corações. Nascemos de novo pela semente incorruptível da palavra de Deus. Esta semente é implantada em nossas almas pelo Espírito Santo, que não opera nada em nós exceto o que a palavra primeiro exige de nós. Segundo, todos os nossos pensamentos, desejos e ações devem ser regulados pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, todas as nossas ações e deveres externos, tanto privados como públicos, devem ser ordenados pela palavra de Deus. Assim como as escrituras são a regra de obediência a Deus, a regra de aceitação de nossa obediência por Deus são os termos da nova aliança. Gênesis 17, 1 No estado de justiça original, a regra da nossa aceitação por Deus era a obediência à lei e ao pacto de obras. A obediência deveria ser perfeita. Agora, embora real e verdadeiramente renovados pela graça à imagem de Deus, ainda não somos perfeitos. Ainda temos em nós muita ignorância e pecado contra os quais devemos lutar. Gálatas 5, 16, 17 Deus, na aliança da graça, tem prazer em aceitar aquela santa obediência que fazemos sinceramente. Cristo cumpriu uma obediência perfeita por nós, portanto, a nossa obediência evangélica não nos torna aceito por Deus. É somente a fé em Cristo que faz isso. A obediência evangélica é a forma como demonstramos nossa gratidão a Deus. Assim, aprendemos duas grandes doutrinas. Primeiro, aprendemos que é realizada e preservada nas mentes e almas de todos os crentes pelo Espírito de Deus uma obra sobrenatural de graça e santidade. Por causa deste trabalho, os crentes são preparados para Deus e capacitados a viver para Deus. Através desta obra, os crentes também são capacitados a realizar aquela obediência que Deus exige e aceita através de Cristo na aliança da graça. Segundo, aprendemos também que em todo ato de obediência, seja apenas interno, como crer e amar, ou externo também, em boas obras, é necessária uma obra direta da graça no crente pelo Espírito Santo. Existe uma obra sobrenatural criada nos crentes pelo Espírito Santo que sempre habita neles. Esta obra do Espírito Santo inclina a mente, a vontade e o coração para obras de santidade e assim nos torna aptos a viver para Deus. Esta obra também dá poder à alma, permitindo-lhe viver para Deus em toda santa obediência. Este trabalho difere especificamente de todos os outros hábitos, intelectuais ou morais, que possamos alcançar pelos nossos próprios esforços ou pelos dons espirituais que possamos receber. A verdadeira vida espiritual, um hábito gracioso e sobrenatural. O que queremos dizer com hábito sobrenatural? Não é um ato único de obediência a Deus. Atos isolados de obediência podem provar santidade, mas não a criarão. 1 Coríntios 13,3 e Isaías 1,11-15 Um hábito sobrenatural é uma virtude, um poder, um princípio de vida espiritual e graça operada em nossas almas e em todas as nossas faculdades. Este hábito sobrenatural permanece constantemente nos crentes. Ela existe antes de qualquer ato real de santidade ser realizado, e é, em si, a causa e origem de todos os verdadeiros atos de santidade. Este hábito sobrenatural em nós não produz atos de santidade por sua própria habilidade inata, como acontece nos hábitos físicos comuns. O faz pelo Espírito Santo, permitindo-lhe produzi-los. Todo poder e influência deste hábito sobrenatural vem de Cristo, nosso cabeça, Efésios 4,15-16, Colossenses 13,3 e João 4,14. Está em nós como o aceivo está no galho. Além disso, varia em força e floresce mais em alguns crentes do que em outros. E embora não seja adquirido por obras de obediência, é nosso dever cuidar dele, ajudá-lo a crescer dentro de nós e fortalecê-lo e melhorá-lo. Precisamos exercitar nossas graças espirituais assim como exercitamos nossos corpos. Existe um hábito espiritual ou princípio governante da vida espiritual exercido nos crentes, do qual vem toda a santidade. O Espírito de Deus cria no crente uma nova natureza que se expressa em todas as atividades da vida de Deus em nós, Efésios 4,23-24 e Colossenses 13,10. E por esta vida espiritual operada em nós, estamos continuamente unidos a Cristo. União com Cristo O Espírito Santo habitando em nós é a causa desta união com Cristo, mas a nova natureza é o meio pelo qual estamos unidos a Cristo, Efésios 5,30, 1 Coríntios 6,17 e Hebreus 2,11,14. A nossa semelhança com Deus reside neste novo hábito espiritual criado em nós, pois através dele a imagem de Deus é reparada em nós, Efésios 4,23-24 e Colossenses 13,10. E é através desta nova vida espiritual em nós que somos capacitados a viver para Deus. Este é o princípio governante e interno da vida, do qual provém todos os atos vitais na vida de Deus. Esta é a vida que Paulo descreve como oculta com Cristo em Deus, Colossenses 13,3. Ele lança sim um véu sobre esta vida espiritual, sabendo que somos incapazes de olhar com firmeza para a sua glória e beleza. Portanto, aprendamos a não nos satisfazer, nem descansar em quaisquer atos ou deveres de obediência, nem em quaisquer boas obras, por boas e úteis que sejam, que não surjam deste princípio vital de santidade em nossos corações. Isaías 1,11-15 Na medida em que esses deveres, sejam de moralidade ou de religião, sejam bons em si mesmos, devem ser aprovados e encorajados. Eles podem ser feitas por motivos errados, Romanos 9,31-32 e Romanos 10,13-4. Mas o mundo precisa até mesmo dos bons atos dos homens maus, embora devamos persuadi-los a não confiar nessas boas obras, mas somente em Cristo para a salvação. Onde este princípio dominante de santidade existir nos corações dos crentes adultos, ele se mostrará no comportamento exterior, conforme Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Todos os cristãos concordam, pelo menos em palavras, que a santidade é absolutamente necessária para a salvação por Jesus Cristo, conforme Hebreus 12,14. Mas alguns pensam que fazer o nosso melhor para viver uma vida moralmente decente é santidade. Veja 1 Coríntios 2,14 Eles não percebem que ser real e verdadeiramente santo é um trabalho maior do que a maioria das pessoas pensa. A santidade é obra de Deus Pai. 1 Tessalonicenses 5,23 É uma obra tão grande que só o Deus da paz pode realizá-la. Para que possamos nascer de novo, o sangue de Cristo tem que ser derramado e o Espírito Santo dado. Não nos contentemos, então, com o mero nome de cristãos, mas tenhamos a certeza de que temos a realidade de uma verdadeira vida cristã. Deveres do crente Agora, se recebemos este princípio dominante de santidade, então somos chamados aos seguintes deveres. Devemos valorizar e cuidar, cuidados e diligentemente desta nova vida espiritual que nasce em nós. Foi-nos confiada, e espera-se que cuidemos dela, amêmo-la e encorajemos o seu crescimento. Se voluntariamente, ou por negligência, permitirmos que ela seja ferida pelas tentações, enfraquecida pelas corrupções, ou não exercida em todos os deveres conhecidos, nossa culpa e nossos problemas serão grandes. É também nosso dever mostrar de forma convincente que temos esta nova vida. Devemos permitir que ela se revele pelos seus frutos. Os frutos desta vida são a matança dos desejos corruptos e o exercício de todos os deveres de santidade, justiça, amor e devoção a Deus no mundo. Uma razão pela qual Deus nos deu esta nova vida foi para sermos glorificados. E a menos que estes frutos visíveis de santidade sejam vistos, expomo-nos a acusações de hipocrisia. Vamos então revelar em nossas vidas o que recebemos. Esta graça de santidade operada em nós conduz a um novo hábito de vida, inclinando-nos e empurrando-nos para obras e atos de santidade. Os hábitos morais levam a ações morais, mas esta graça da santidade permite-nos ser santos e viver para Deus. O homem natural está alienado desta vida. Efésios 4, 18, Romanos 8, 6 O homem natural acha a santidade chata e cansativa, conforme Malaquias 1, 13. Ele odeia a santidade porque sua atitude para com Deus é de inimizade e, portanto, ele não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8 A nova natureza, por outro lado, comporta-se de maneira bastante diferente. Dá um novo desejo e inclinação ao coração que as escrituras chamam de medo, amor e deleite. Veja Deuteronômio 5, 29, Jeremias 32, 39, Ezequiel 11, 19 e Oséias 13, 5. A nova perspectiva dá uma nova perspectiva e direção à mente. Esta nova perspectiva e direção é chamada de mentalidade espiritual. Por este princípio dominante de santidade em nós, o pecado é enfraquecido e gradualmente eliminado e a alma deseja constantemente ser santa. O coração santificado deseja cumprir todos os deveres conhecidos de santidade porque está preocupado em obedecer a todos os mandamentos de Deus. A falsa santidade do jovem rico foi exposta quando Cristo o chamou para vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Ele foi embora triste porque tinha muitos bens. Namã, o sírio, depois de ter sido curado de sua lepra por Eliseu, ainda queria agradar seus senhores terrenos curvando-se na casa de Rimon, segundo Reis 5, 18. A verdadeira santidade pode, às vezes, escorregar e retroceder, mas não retornará ao curso completo do pecado. O coração santificado prossegue em santidade seja qual for a oposição. A pessoa santa teme ao Senhor o dia todo. A santidade é como uma corrente que flui constantemente seja qual for a obstrução. João 4, 14. A mera moralidade externa é como um navio à vela que depende dos ventos externos para levá-lo adiante. Mas, a pessoa que tem esse princípio dominante de santidade é como um navio com seu próprio poder interior, movendo-se independentemente de quaisquer ventos que possam ou não soprar. Esta graça da santidade é permanente e permanece para sempre. Nunca deixará de encorajar toda a alma a cada dever até que chegue ao pleno desfrute de Deus. É aquela água viva que jorra para a vida eterna. João 4, 14. Está prometido na aliança Jeremias 32, 40. Permite ao crente não negligenciar nenhum dever Hebreus 6, 11 Isaías 40, 31. Ainda não perfeito. Todos aqueles que têm esta graça da santidade também têm dentro de si a velha natureza com seus próprios desejos pecaminosos. Este é o pecado que habita em nós. É também chamado de corpo da morte. Veja Romano 7, 24. Nos crentes, essas disposições opostas, a graça da santidade e o corpo do pecado estão nas mesmas faculdades. Assim, a carne guerreia contra os desejos espirituais e a nova natureza sob o princípio dominante da santidade guerreia contra os desejos carnais, conforme Gálatas 5, 17. O pecado e a graça não podem governar o mesmo coração ao mesmo tempo, nem podem ter a mesma força, pois então nenhuma ação seria possível. No homem natural, a carne ou a natureza depravada governa. Gênesis 6, 5 e Romanos 8, 8. Mas quando a graça é introduzida, esse hábito de pecar é enfraquecido e sua força é prejudicada, de modo que não pode levar a pessoa a pecar como fazia antes, Romanos 6, 12. No entanto, ainda existem vestígios de pecado nos crentes que procuram ser entronizados. No estado natural, o pecado dominava, mas as duas luzes, nomeadamente a consciência e a mente, opunham-se a ele. No estado da regeneração, a graça da santidade governa, mas é combatida pelos restos do pecado interior. E assim como a consciência e a razão impedem muitos pecadores de pecar, os restos do pecado impedem a natureza regenerada de fazer muitas coisas boas. A graça da santidade inclina a alma a todos os atos de obediência. O desejo de obedecer as regras de Deus está nos regenerados. Seu coração está voltado para a santidade, pois a agulha da bússola sempre aponta para o norte, embora às vezes na presença do ferro a agulha possa ser desviada. A graça da santidade revelar-se-á na sua resistência tudo o que tente desviá-la do seu objetivo que é o aperfeiçoamento da imagem de Deus na alma. Onde isso não acontece, não há santidade. O culto religioso, aliado ao comportamento moral, decente e reto, não é santidade autêntica, a menos que toda a alma seja governada por desejos daquilo que é espiritualmente bom e todo comportamento seja produzido pela nova natureza regenerada que é a imagem de Deus renovada na alma. Os deveres externos que surgem da luz e da convicção podem ser muitos, mas, se não brotam da raiz da graça no coração, logo murcham e morrem. Mateus 13 versos 20 e 21. A evidência mais clara de que nossas almas foram renovadas é que a mente e a alma desejam ser santas. Este desejo é gratuito, genuíno e não forçado. É um desejo constante de obedecer e fazer tudo o que é sagrado. É um desejo que derruba toda a oposição à santidade e aguarda com expectativa o dia em que será aperfeiçoado em santidade. Pergunta Por que Davi ora para que Deus incline seu coração aos testemunhos de Deus? Salmo 119 verso 36. Será que Davi está buscando um novo ato de graça? Ou essa inclinação do coração para os testemunhos de Deus não brota do hábito da graça já implantada em sua alma? Resposta Apesar de todo o poder e operação deste hábito da graça também é necessário uma obra adicional do Espírito Santo para permitir que este hábito da graça realmente cumpra os seus deveres em casos especiais. Deus inclina nossos corações aos deveres e à obediência principalmente fortalecendo aumentando e ativando a graça que recebemos e que está em nós. Mas não temos agora nem nunca teremos neste mundo tal estoque de força espiritual que não precisemos mais orar por mais. O poder deste hábito da graça não só permite ao crente viver uma vida santa mas também desperta nele desejos de mais santidade Ezequiel 36 versos 26 27 Em nosso estado não regenerado estávamos sem forças Romanos 5 e 6 éramos ímpios e não tínhamos poder para viver para Deus mas agora na graça da regeneração e da santificação temos a capacidade de nos capacitar a viver para Deus onde há vida há força O que é então esta força espiritual e de onde ela vem visto que o homem natural é totalmente incapaz de fazer qualquer bem espiritual Existem três faculdades em nossas almas que são capazes de receber força espiritual Eles são o entendimento os desejos e a vontade Portanto qualquer habilidade espiritual que tenhamos deve ser porque foi transmitida a essas faculdades A força espiritual na mente reside na luz espiritual e na capacidade de compreender as coisas espirituais de uma forma espiritual Os homens em seu estado natural são totalmente desprovidos dessa capacidade Somente o Espírito Santo transmite o princípio da vida espiritual e da santidade Nem todos os crentes têm o mesmo grau de luz e habilidade espiritual Hebreus 6 versos 1 a 6 Mas não há desculpa para ninguém 1 Coríntios 2 e 12 1 João 2 e 20 27 e Hebreus 5 14 A força espiritual da vontade reside na sua liberdade e capacidade de concordar escolher e abraçar as coisas espirituais Os crentes têm liberdade de escolha para escolher o que é espiritualmente bom pois são libertos da escravidão ao pecado a que estavam sujeitos antes de serem regenerados A liberdade de vontade que torna os homens totalmente independentes de Deus é desconhecida nas escrituras Somos totalmente dependentes dele para todas as nossas boas ações e para aquela raiz e fonte de santidade em nós da qual surgem todas as boas ações espirituais No estado natural todos os homens são escravos do pecado O pecado governa suas mentes seus corações e suas vontades de modo que eles não podem querer nem fazer qualquer bem espiritual Mas de acordo com as escrituras quando uma pessoa é regenerada ela tem liberdade de vontade para não escolher o bem ou o mal de forma imparcial como se não importasse qual ela escolhesse mas para gostar amar escolher e se apegar a Deus e a sua vontade em todas as coisas A vontade agora libertada da escravidão do pecado e iluminada pela luz e pelo amor quer e escolhe livremente as coisas de Deus A vontade faz isso porque recebeu força espiritual e capacidade para fazê-lo É a verdade que liberta a vontade João 8 32 36 Algumas verdades das escrituras sobre o livre-arbítrio O homem não pode independentemente de Deus desejar fazer qualquer coisa se Deus também não desejar essa coisa É Deus quem controla todas as ações do homem É Deus quem governa todas as coisas por sua vontade poder e providência É Deus quem determina o que acontecerá ou não no futuro Se o homem pudesse realizar ao máximo tudo o que deseja fazer apesar da vontade de Deus de que não o faça então isso seria inconsistente com a presciência autoridade decretos e domínios de Deus e em breve provaria ser ruinoso e destrutivo para nós mesmos O homem não regenerado é totalmente incapaz de fazer qualquer bem espiritual ou de acreditar e obedecer a vontade de Deus O homem não regenerado não tem liberdade poder ou capacidade de escolher e fazer a vontade de Deus Se pudesse então as escrituras estão erradas e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seria destruída A verdadeira liberdade de vontade dada aos crentes reside numa graciosa liberdade e capacidade de escolher desejar e fazer tudo o que é espiritualmente bom e de rejeitar tudo o que é mal A liberdade de vontade dada aos crentes não significa que eles tenham o poder de escolher o bem ou o mal e fazer o bem ou o mal conforme a vontade determinar Esta é uma liberdade de vontade fictícia e imaginária Pelo contrário A liberdade de vontade dada aos crentes é consistente com a doutrina de Deus como a primeira causa soberana de todas as coisas A liberdade de vontade verdadeiramente piedosa se submete à graça especial de Deus e à obra do Espírito Santo É uma liberdade pela qual a nossa obediência e salvação são garantidas É uma liberdade de vontade que responde às promessas da aliança pela qual Deus escreve as suas leis nos nossos corações e coloca o seu Espírito em nós para nos permitir andar obedientemente Na regeneração os desejos e sentimentos que são naturalmente os principais servos e instrumentos do pecado são transformados em amar e desejar a Deus Deuteronômio 30 verso 6 Na santificação o Espírito Santo cria em nós um princípio de graça novo santo espiritual e vital Isto reside em todas as faculdades de nossas almas Isto o Espírito Santo valoriza preserva aumenta e fortalece continuamente por meio de suprimentos eficazes de graça de Jesus Cristo Por este princípio de graça o Espírito Santo dispõe incline e capacita toda a alma a realizar aquela santa obediência pela qual vivemos para Deus Através desta graça espiritual o Espírito Santo se opõe resiste e finalmente vence toda a oposição pecaminosa Por esta graça e poderes espirituais o Espírito Santo prepara o crente para qualquer dever santo e torna a obediência espiritual fácil para o crente O Espírito Santo dá esta prontidão ao remover todos os fardos que podem obstruir as nossas mentes e impedi-las na sua prontidão para obedecer e ser santos obstáculos especiais para a mente são o pecado o mundo a preguiça espiritual e a incredulidade Obstáculos à santidade No não regenerado existe o pecado da procrastinação Provérbios 6 e 10 Mas no regenerado a preguiça e a procrastinação também são evidentes conforme Cânticos dos Cânticos 5 versos 2 e 3 Para vencer esses pecados devemos pensar nas coisas do alto Colossenses 3 e 2 Devemos ter uma visão da beleza e da glória da santidade Devemos despertar nossos desejos para nos deleitarmos na santidade Isto cria uma facilidade na obediência espiritual porque recebemos uma nova natureza Neste sentido assim como é natural para nós sermos um ser humano agora é natural ser um ser humano espiritual Deus escreve suas leis em nossos corações Por natureza as coisas da lei de Deus são estranhas para nós Oséias 8 e 12 Há inimizade em nossas mentes contra eles Romanos 8 e 7 Mas tudo isso é removido pela graça Os mandamentos de Deus não são mais pesados 1 João 5 e 3 Todos os caminhos de Deus agora são agradáveis Provérbios 3 17 A graça mantém o coração e portanto toda pessoa continuamente ativa na santidade e a repetição torna os deveres mais fáceis É uma fonte de água viva que borbulha continuamente em nós revelando-se na oração na leitura da Bíblia e na Santa Comunhão Mostra-se na misericórdia na bondade na caridade e na bondade fraterna para com todos os homens A graça traz a ajuda de Cristo e do seu Espírito O Senhor Jesus Cristo cuida desta nova natureza e a fortalece pelas graças do Espírito Santo para que o seu jugo se torne suave e o seu fardo leve Mateus 11 30 Alguns crentes podem não achar os deveres espirituais leves e fáceis mas pesados e onerosos Se for esse o caso precisamos de nos examinar e ver de onde surgem esses encargos Se eles brotam da falta de vontade interior de suportar o jugo de Cristo e a nossa religião é mantida pelo medo e pela convicção do pecado então ainda não somos regenerados mas se surge de desejos interiores e desejamos ser libertos do pecado e viver para Deus em santa obediência de modo que fiquemos muito felizes em tomar o jugo de Cristo e lutar contra todo pecado conhecido então estamos verdadeiramente regenerados devemos portanto examinarmos para ver se temos sido regulares e diligentes no cumprimento de todos os deveres que consideramos mais difíceis a graça primeiro faz com que sejamos regulares nos deveres espirituais a graça então nos faz ser diligentes em todos os deveres e achar todos os deveres agradáveis e fáceis as dificuldades podem ser causadas por tentações preocupantes que cansam perturbam e distraem a mente pergunta existe verdadeira santidade em mim ou estou sendo enganado por algo falso resposta somos enganados se pensarmos que boas intenções ocasionais de abandonar o pecado e viver para Deus provocadas por problemas doenças culpa ou medo da morte são a verdadeira santidade marcos 6 e 20 estaremos enganados se pensarmos que ter os dons do Espírito prova que somos santos de coração os dons vem do Espírito Santo e devem ser muito valorizados eles trazem homens para cumprir deveres que tem uma grande aparência de santidade orar pregar e manter comunhão espiritual com os verdadeiros crentes mas os deveres cumpridos pelo estímulo dos dons espirituais não são a verdadeira obediência santa nos verdadeiros crentes os dons promovem a santidade mas são servos da santidade a moralidade e os meros deveres morais também não são santidade assim aprendemos que este princípio ou hábito de santidade é bastante distinto de todos os outros hábitos mentais sejam eles intelectuais ou morais congênitos ou adquiridos também é diferente da graça comum e de seus efeitos dos quais os não regenerados também podem ser participantes o princípio da santidade é movido pelo desejo da glória de Deus em Jesus Cristo nenhum homem pode ter tal desejo a menos que seja regenerado aqui está um exemplo um homem que dá dinheiro aos pobres é primeiro motivado pelo desejo de ajudar os pobres mas seu motivo último se ele não for regenerado é o eu um desejo de obter mérito um desejo de obter um bom nome para si mesmo um desejo de louvor dos homens ou um desejo de espiar seus pecados mas ele nunca é movido pelo desejo de glorificar a Deus em Jesus Cristo a santidade surge do propósito de Deus na eleição Efésios 1 e 4 tem uma natureza especial dada apenas aos eleitos de Deus conforme segundo aos Tessalonicenses 2 e 13 Romanos 8 29 e 30 e assim por diante se a nossa fé falha em produzir santidade não é a fé dos eleitos de Deus conforme Tito 1 verso 1 aqui estão três maneiras pelas quais podemos saber se nossas graças e deveres são verdadeiramente frutos e evidências da eleição primeiro essas graças estão crescendo e aumentando em nós João 4 14 segundo será que o sentimento do amor eletivo de Deus nos estimula a um uso diligente dessas graças Romanos 5 2 a 5 Jeremias 31 e 3 um sentimento do amor eterno de Deus nos atrai a Deus com fé e obediência os deveres ativados meramente pelo medo admiração esperança e uma consciência desperta não decorrem do amor eletivo terceiro essas graças da santidade estão nos tornando mais semelhantes a Cristo se formos escolhidos em Cristo e predestinados a ser como ele as verdadeiras graças santas operarão em nós a imagem de Cristo tais graças são a humildade a mansidão a abnegação o desprezo pelo mundo a disponibilidade para ignorar os erros cometidos contra si mesmo para perdoar os inimigos e para amar e fazer o bem a todos Cristo nossa santificação a santidade foi comprada para nós por Jesus Cristo é ele quem de Deus nos é feita a santificação 1 Coríntios 1 e 30 Cristo é feito para nós pela santificação de Deus por meio do seu ofício sacerdotal somos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo tanto na sua oferta como na sua aplicação às nossas almas Tito 2 14 1 João 1 e 7 e Hebreus 9 14 Cristo realmente santifica nossas almas ao nos transmitir santidade esta transmissão de santidade para nós é o resultado da sua intercessão sacerdotal a oração de Cristo é a fonte abençoada da nossa santidade João 17 verso 17 todas as graças sagradas em nós são por causa dessa oração se realmente pretendemos ser santos é nosso dever repetir constantemente a oração de Cristo pelo aumento da santidade foi por isso que os apóstolos oraram e nós também devemos Lucas 17 5 Cristo pela sua palavra e doutrina através do seu ofício profético nos ensina a santidade e a opere em nós pela sua verdade a doutrina do evangelho é o único padrão adequado de santidade e o único meio pelo qual podemos nos tornar santos o evangelho requer a morte do pecado a tristeza segundo Deus para o arrependimento e a limpeza diária de nossos corações e mentes o evangelho também requer atos mais espirituais de comunhão com Deus por meio de Cristo junto com toda aquela fé e amor que somos obrigados a dar a Cristo somente o evangelho gera fé em nós Romanos 1 16 Romanos 10 17 Atos 20 32 e Gálatas 13 2 É pela palavra que somos gerados em Jesus Cristo 1 Coríntios 4 e 15 Agora aqui estão duas maneiras pelas quais podemos saber se a nossa santidade é ou não a santidade do evangelho Primeiro Todos os mandamentos do evangelho são difíceis de obedecer ou são fáceis e agradáveis Segundo As verdades do evangelho são estranhas para nós Se forem então não temos a verdadeira santidade evangélica Cristo é feito para nós santificação como exemplo perfeito de santidade Romanos 8 29 e 1 Pedro 2 e 9 Na pureza das suas duas naturezas na santidade da sua pessoa na glória das suas graças na inocência e utilidade da sua vida no mundo Ele é o nosso grande exemplo Somente Ele é o padrão ou modelo perfeito absoluto e glorioso de toda graça santidade virtude e obediência Este padrão deve ser preferido acima de todos os outros Nele há luz e nele não há escuridão alguma Ele não cometeu pecado nem se achou engano em sua boca Ele foi designado por Deus exatamente para esse propósito para ser um modelo de santidade para nós devemos contemplar Cristo Isaías 45 22 Zacarias 12 10 e 2 aos Coríntios 3 verso 18 e 2 aos Coríntios 4 e 6 Deveríamos ser estimulados pelo exemplo de Cristo a ser como Ele visto que tudo o que Ele fez foi por amor a nós João 17 19 Gálatas 2 20 e assim por diante Tudo o que Ele fez foi para o nosso bem imitá-lo será a melhor coisa que poderíamos fazer para o nosso bem Romano 5 19 Devemos imitar a mansidão a paciência a abnegação de Cristo a tranquilidade em suportar as censuras o desprezo pelo mundo o zelo pela glória de Deus a compaixão pelas almas dos homens e a tolerância para com as fraquezas de todos Não só devemos acreditar em Cristo para a justificação mas também devemos acreditar nele como nosso exemplo para a santificação Se quisermos andar como Cristo andou então devemos pensar muito em Cristo no que ele era no que fez e em como tanto nos deveres quanto nas provações ele se comportou com aqueles ao seu redor Devemos fazer isso até que tenhamos implantado em nossas mentes a imagem de sua perfeita santidade O que distingue principalmente a santidade evangélica em relação a Cristo como nossa santificação é que dele como nosso cabeça deriva a vida espiritual de santidade além disso em virtude de nossa união com ele suprimentos reais de força e graça espirituais pelas quais a santidade é preservada mantida e aumentada fluem constantemente dele para nós qualquer graça que Deus prometa a alguém qualquer graça que Deus conceda a alguém qualquer graça que Deus opere em alguém tudo é feito por e através de Jesus Cristo como mediador Deus é a fonte infinita absoluta a causa suprema de toda graça e santidade somente ele é originalmente e essencialmente santo somente ele é bom e portanto a primeira causa de toda santidade e bondade para os outros ele é o Deus de toda graça 1 Pedro 5 e 10 ele tem vida em si mesmo João 5 26 com ele está a fonte da vida Salmo 36 verso 9 ele é o pai das luzes Tiago 1 17 Deus a partir da sua própria plenitude derrama suas graças nas suas criaturas seja naturalmente ou pela graça por natureza ele implantou sua imagem em nós em perfeita justiça e santidade se o pecado não tivesse entrado a mesma imagem de Deus teria sido transmitida por propagação natural mas desde a queda Deus não implanta mais santidade em ninguém por propagação natural caso contrário não haveria necessidade de nascer de novo não temos nada da imagem de Deus por natureza em nós agora Deus não concede nada por graça a ninguém a não ser por meio de Cristo como mediador e cabeça da igreja João capítulo 1 verso 18 na antiga criação todas as coisas foram feitas pela palavra eterna a pessoa do filho como a sabedoria de Deus João 1 e 3 e Colossenses 1 16 Cristo também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder Hebreus 1 e 3 assim também na nova criação Deus não faz nada e não concede nada exceto por meio de seu filho Jesus Cristo como mediador Colossenses capítulo 1 versículos 15 a 18 é por Cristo que nova vida e santidade são dadas a nova criação Efésios 2 e 10 1 Coríntios 11 e 3 Deus opera a graça real eficaz e santificadora força espiritual e santidade nos crentes através desta obra Deus os capacita a acreditar a serem santos e a perseverar até o fim através desta obra ele também os mantém inocentes quanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tudo que é realizado nos crentes pelo Espírito de Cristo é através da sua união com a pessoa de Cristo a quem estamos unidos pelo Espírito João capítulo 16 versículos 13 a 15 pergunta recebemos então o Espírito da pessoa de Cristo ou não resposta recebemos o Espírito pela pregação do Evangelho Atos 2 33 objeção se é pelo Espírito Santo que estamos unidos a Cristo então devemos ser santos e obedientes antes de recebermos aquele por quem estamos unidos a Cristo Cristo não une pecadores ímpios e impuros a si mesmo esta seria a maior desonra que se possa imaginar para ele devemos portanto ser santos obedientes e semelhantes a Cristo antes de podermos ser unidos a ele pelo seu Espírito resposta em primeiro lugar se isto for verdade então não é pela obra do Espírito Santo que somos santos obedientes e semelhantes a Cristo devemos portanto purificar-nos sem o sangue de Cristo e santificar-nos sem o Espírito Santo em segundo lugar o Senhor Jesus Cristo pela sua palavra na verdade prepara as almas em certa medida para a habitação do seu Espírito Santo terceiro Cristo não une pecadores impuros e ímpios a si mesmo para que possam continuar a ser ímpios e impuros mas no mesmo momento e pelo mesmo ato em que se unem a Cristo são real e permanentemente purificados e santificados onde está o Espírito de Deus a liberdade pureza e santidade a obra adicional do Espírito Santo é concedernos todas as graças de Cristo em virtude da união que temos com Cristo existe um corpo místico e espiritual do qual Cristo é a cabeça e a igreja são os membros Efésios 1 22 23 1 Coríntios 12 12 esta unidade é ilustrada em muitos lugares das escrituras Cristo é a videira e nós somos os ramos João 15 versos 1 4 e 5 e Romanos 11 versos 1 a 24 somos pedras vivas edificadas numa casa espiritual 1 Pedro 2 versos 4 e 5 Cristo vive em nós Colossenses 2 e 20 conclusão toda graça e santidade vem de Cristo nenhuma de nós mesmos a causa direta de toda a santidade do Evangelho é o Espírito Santo a santidade cristã é fruto e efeito da aliança da graça e tem por finalidade renovar em nós a imagem de Deus Amém 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 Amém